E aí, galerinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galerinha, é vídeo de escarte americano. É um vídeo que a gente gosta. Todo mundo gosta, vocês gostam. A gente gosta e vocês gostam. Todo mundo gosta. Eu tô aqui com as crianças, ó. Tá todo mundo lá. Só o chefinho, o Henry e a Cristal, acordado. Jordan e o Popolo dormindo. O chefão tá aqui, ó. Estou aqui, cabeludo e barbudo. E já encontrou uma cadeira aqui. Uma cadeira aqui ruim. Vou lá mostrar pra vocês que a gente tá dando umas voltas aqui no condomínio. É o primeiro condomínio, tá? Que a gente parou. Deu um chubisquinho, agora há pouco. Parou a chuva. Então a gente vai encontrar muita coisa molhada. Ah, é mesmo, né, chef? Ó, isso aqui é o quê, mano? Essas aqui são as cadeiras diárias. Legal, né? Você tá cheio tão grandão, né? Provavelmente funcionando, chefão. Aí você enfia o bagulho aqui? Bota ali e ela fica girando. Girando não. É, não. Aquela ali tá girando. Olha lá. Tá presa e tá girando, ó. Sabe que é confortável? Acho que coloca uma almofada aí, né? É, almofadela. Almofadela. Explica pra galera o que é almofadela. É que nós temos uma linguagem própria. Quando nós falamos almofadela é porque é algo pequeno. Ó, legal. Quando nós falamos almofadaça, significa que é uma almofada muito grande. Cara, esse aqui parece que tá bom. Esse aqui, no caso, tá quebrado ou tá desparafusado? É que, chefa, é, eu acho que só tá chumbado, só. Não sei como funciona, amor. Esse aí tá bom. Tá pra ver, né? Que tá bom, né? É. Bom, esse aqui vai tá aqui até daqui a pouco. Vamos sobrar um espaço, né? Bota ele. Porque ele é grande, né? Não pode pegar ele logo em primeira mão, né? Porra, isso aqui você sabe que as crianças vão rodar igual o pião do baú da felicidade. Eu acho que eu vou levar pra colocar lá fora. É? O que você acha? Eu acho que vai ocupar quase todo o espaço do carro. Depois do cabai, nada. Então deixa aqui. É, é. Depois nós não achar, bota no lugar. Nós não achar, nós chumba de novo. Ela já quer preencher o carro inteirinho já. Será que a gente vai conseguir coisas legais hoje? Será que os americanos vão desfazer de bastante coisa hoje? Não sabemos. Sempre é uma novidade pra gente. Cara, sério, se tivesse discar duas vezes na semana, eu sairia duas vezes na semana. Mas é uma. Se tivesse cinco, nós iria cinco. Ó, o tiozão tá jogando algumas coisas ali, ó. É? Opa. Ele tá no lixo, né? Ele tá jogando algumas coisas no lixo. Vai puxar lixo, né? Não. Então vamos ver, galerinha. Pobre sim. Lixeiro nunca, né, chumba? Então, tipo assim, vamos ver o que eles vão desapegar. Vou mostrar tudo pra vocês. É igual o Chapão falou. Se tivesse cinco vezes na semana, a gente ia cinco vezes. O que é legal. É legal a gente saber, né? O que que eles desfazem. E caçar o tesouro, né? Vocês não viram aí os vídeos passados? Gente, a brasileira. Uma brasileira. Simplesmente ela poderia vender, gente. Um valor um pouquinho mais baixo, né? E simplesmente ela boa. Aí, ó. Esse condomínio aqui. Tudo. Esse condomínio aqui é um condomínio grande. Os lixinhos tudo pra fora. Mas não tô vendo nada, não. Apesar que a gente acabou de chegar, né? Será que já veio concorrente aqui na nossa frente? Não, aí chega na voadora. Esquece aqui. Ó, a gente tá andando aqui, ó. Uma geladeira? Mentira. Uma geladeira? Uma geladeira? Uma geladeira, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha, galera. Uma geladeira. Eles prenderam ali pra porta e não ficar batendo, né? Provavelmente... Ai, chef. Tá funcionando? Com certeza tá funcionando. Deixaram um patinete aqui também, ó. Aquelas portas de mosquito, né? De rede. Tá vendo? Aquela... É, aqueles trenques aí. Coisa mosquito. É geladeira aí, ó. Na rua. Pra quem quiser levar. Entrando em mais um condomínio. É aquele condomínio bem americano mesmo, que a gente achou bonitinho. Aquelas casinhas baixinhas, que a gente já achou a caminha do Jordan aqui. Vou até passar no canto. Então, é aquele condomíniozinho diferente, que é bem, bem americanizado. Bem diferente mesmo. Ah, parece o The Walking Dead, né? Parece. Bem filme. Bem filme. As caminhonetes antigas. Olha aquele carro ali, chef. Não é? Verdade. Parece que esse carro é de volta pro futuro. Ali, tem um casal de americano pra fora. Bate palma ali, chef. Não sei se vai jogar alguma coisa hoje. Eles estão pra doação, amor? Quer levar embora? É. Olha que lindinho. Ó. Dia 4 de julho aqui, o mês que vem, vai ter tipo uma comemoração, né? Da bandeira americana aqui, que eles fazem. E eles comemoram, né? Eu acho que deve ser tipo 7 de setembro, no Brasil. E eles são fanáticos, pô. Eles colocam a bandeira do Brasil até na grama, né, amor? Pendurado na árvore, come com farinha. Porque é assim, por que eles são tão fanáticos pelo país? Por quê? É porque eles são obrigados? Não, cara. Porque é um país que é tão libertário, é um país que eles têm tanta oportunidade de tudo, que eles simplesmente amam o país deles, cara. É. A gente vai fazer exercício aí. Aí, gente, ó. Um elíptico. É o quê? É um elíptico. E o outro, eu não sei o que que é. O que é elíptico? Elíptico é aquele que você anda assim. A bicicleta que não sai do lugar. Ergométrica, é. Ah, não. Não é a bicicleta. É um trem que fica... É um elíptico para elevação sublateral. O chefe, amor de Deus, chefe. É uma bicicleta que não anda. Não é a bicicleta porque não pedala. Ela patina. É uma coisa. Elíptico, né? Já vai falar bonito. É o elíptico. Mas é o nome do equipamento. Gente, então, voltando ao assunto. Aqui é um país onde a pessoa consegue comprar o carro que quer, consegue comprar o que quer. É um país de boa, né, amor? É um país que você pode... É um poder de compra muito grande, né? Você pode comprar tudo. É uma liberdade. A liberdade é muito alta, né, cara? É. É um bagulho assim que, por exemplo, não é perfeito. A gente já falou isso em outro vídeo. O Brasil, né, tá até repetindo. Tá até repetindo. Não é o lugar perfeito, mas a segurança aqui é 10 vezes maior que a do Brasil, entendeu? Muito mais. É culpa dos brasileiros? Não. É culpa do governo, né? Da pessoa que governa o país. É da educação, né? É da educação. Então, tipo assim, gente, o país é top, cara. Top, sim, pra se viver. Você consegue trabalhar e ganhar. Não é o brasileiro que se lasca trabalhando e ganhou a micharia. Aqui a mão de obra é caro. E eles pagam mesmo. E eles valorizam, né, amor? E isso é muito legal. Olha aqui, gente. Olha aqui. Para, amor. Só que eles latem. Ai, na bica do toco. Vai lá de perto, gente, chefe. Meu Deus do céu, gente. Olha isso. Não, dá o 5. Puxa o 5, chefe. Ó. Que legal. No tronco da árvore, ó. Por isso que é bom o celular, chefão. Galerinha, assiste muito. Compartilha muito pra chefe comprar um iPhone 15 pra ela, né, chefe? É verdade. Pra ela ter esse zoom aí, ó. Olha aí, que legal. Estou usando o celular do chefão hoje como câmera. Ó. Passamos aqui, ó. Tem umas coisas pra fora. Obviamente já tomou chuva, né? É. Aí tem o que, amor? Ah, é um tecladinho. Alguma coisa de criança, ó. Novinho. Que legal. Mas já estragou com essa chuva, né? Não, porque tudo em plástico é adesivo de plástico, não é adesivo de papel. É? Ah, amor, leva com as crianças. Ah, é eletrônicos. Ah, então molhou e estragou. É que molhou e estragou. Aí ele coisa, quando ele clica, fala o nome. Ah. No caso da lixo, a jato, pipa. Aí, ó. Molhou e estragou. O que mais que tem aqui? Vamos ver. Esse aqui é um vaso antigo, chefe. O quê? Olha aquele vaso ali. Ó, um vaso antigo, bem diferente. Ah, parece um papel. É de lata, velho. Que diferente, né? A gente tá falando baixo porque tem gente em casa, ó. Obviamente. Umas muletas ali, amor? Quer a muleta? É, chefe, um dia eu vou prazer, eu acho. Ó. Muleta. Um negócio ali de azul que eu não sei o que que é. Isso aqui é uma mesa? É. Sempre a gente encontra a mesa, né? Árvore de Natal. Ó, árvore de Natal aqui, gente. É uma muleta caseira, velho. Pois é. E a gente encontra tanta muleta, né, amor? Tanta muleta. Viu? Mas é nova, olha ali. Então, novinha. Olha aí, gente. Esse aqui um dia foi usado. Nem parece. Um dia foi usado, velho. Quando eu te conheci, que nós tavam uma semana juntos, a surpresa vai dar dessa aqui. Gente, obviamente que aqui, ó, tem muita coisa, ó. Mas eu não vou abrir. Todo mundo fala, abre, saco, que você vai ter surpresa. Mas, gente, olha a montoeira que tá. Se eu abrir, vai fazer muita bagunça. Eu posso abrir assim, ó. Esses que tá mais assim, sabe? O que que tem dentro? Isso é coisa de pintura. Coisa de pintura, ó. Tem um cupo ali. Ó, tem um negócio de medição ali, ó. Também dá pra saber, pô. O que tem é só olhando aqui, pô. Bora. Partiu um quadro. Negócio de tinta. É uma bateria. É. É, você viu só a bateria? É, provavelmente. Eu tenho quase certeza que são caixas de munição. Munição? Abre ali, amor. Vamos ver. Aí, ó. Ó os curiosos. Olha lá. Tá cheio de coisa de cama. Olha, chefe. Cheio de coisa de cama. Mas eu tenho quase certeza que são caixas de munição, chefe. Ó. Um babyliss. Tá vendo, gente? Eles misturam tudo, ó. Eles colocam tudo misturado. Quando é alguma coisa assim que dá pra usar, coisa assim de escarte mesmo. Eles mesmo deixam exposto. Deixa exposto e deixa separado, não deixa amontoado, né? É. Quando é lixo, eles botam dentro. Ah, pode acontecer que tem uma coisa boa dentro, pode acontecer. Mas é tão pouca coisa, né? As coisas melhores, eles deixam fora da montoeira. Sim. Porque é do americano. Porque eles sabem que alguém tá presoando por ali. Que isso? O monitor ou a TV? A TV? A TV é zona. Por cima, tá, gente? Você quer tinta? Tinta? É só coisa de tinta. Essa maleta aí, chefe. O que tem dentro aí? Vê aí, chefe. Tá pesado? Não, então tira fora aqui, chefe. Tira pra fora aí. Vamos dar uma olhada nisso aí, chefe. Cuidado, hein, chefe. Pode ter um rato aí e uma barata, hein? Só puxar pra fora? Pra trás? O que será que tem dentro? Que isso? Não sei. Air sampler. Ué, caralho, negócio pesado da gota, velho. Protocolo de teste final. Sabe o que você quer pra testar a qualidade do ar? Tá funcionando. Tá funcionando? É. Tá ali, ó. Bioteste. Bioteste. RCS. Chefe, que isso, velho? Não pôs no lugar, não é do nosso teresse. Tá funcionando. Ligou? Não, não. Reset. Resetou. Bizarro, né? Isso eu nunca vi. Tá escrito bioteste. Teste biológico. Sabe que você é do governo da CIA, que faz um teste? Amor, você gosta de uma vareta de bambu. Isso aí, não é bambu, não. Isso aí é pra fazer marshmallow. Hoje tá médio, né? Não tá tão fraco, mas também não tá tão bom. Ó, tem um carrinho lá, ó. Carrinho rosa. Vim andando mesmo. Tem um carrinho ali na frente, amor. Você é solteira? Sou. Puxa, pô. Ô, você não é solteira, não. Ô, não é verdade. Falei? Mas eu sou solteira, eu não sou casado. Pra mim, você é solteira. Ó, aqui tá um carrinho aqui, ó. Provavelmente é descarte. Olha que bonitinho. Olha lá. Carregar as coisinhas dela. Tá inteirinho, gente. Ó, as rodinhas. Esse aí, ele vai pegando o brinquedo automático do chão. Olha lá. Isso aí lá. Tem um garfo lá que passa e pega o brinquedo. Olha lá dela. Qual? Dentro do coisinha. Ah, é? Ah, tá. Tem. Vai levar? Mas eu não sei se pega bichinho, não. Eu vou levar. E o outro não, amor. Ah, o outro é só uma grade, né? Só a grade que é um carrinho de bebê, mas precisa do tecido. Esse aqui eu vou levar. Só tá molhado com uma terrinha, porque choveu, sujou, mas... Passou uma água, tá novo. Passou uma água, enxugou. Dá pra ela brincar. Lavou, tá novo, né, chefe? Tá novo. Uma mesinha ali, a gente só acha mesinha também. Vai tá toda destruída. Olha lá, tá vendo? Não é muito destruída. Não dá. Isso aí não dá. Caramba, olha essa Mercedes. Antigasso da época do meu pai, velho. Deixa eu dar um rolar no dois nela, chefe. Olha lá. Olha isso. Meu Deus. Olha o esquema, chefe. Olha ali, olha lá. Cara, chegamos aqui, ó, num condomínio só de trailer, ó. Ó. São casas, né, lá? É, é. Casas. É porque sai barato, rapaziada. É. Muito barato. É isso. Pode alugar esses trailers. É, ó. Aqui é um condomínio, né? É um local fechado, seguro. Só que em vez de ter casa, chama Flórida Camp aqui, que é de acampamento. Aí aqui, por exemplo, ali é o office. Você chega ali, ó, e fecha. Fecha, pega seu trailer, né? É. E vem aqui. Ó, e aí eles usam esse carrinho pequenininho de golfe, pra poder se locomover aqui no condomínio, Ah, tem caber a escada do trailer. Que tem vários, ó. Chefa, abriu a barraquinha de cachorro quente aqui. Nossa, ia ficar rico. Delivery, chefe. Faço comida em casa e saio entregando as coisas. Caraca, velho. Olha isso. Isso aqui, basicamente, é uma favela. É, é. Só que você vê que tudo organizado, limpo. Churrasqueira boa. Tem equipamentos bons. Tem tudo. Você vê que tem, que tem, você vê que é um carro bom na garagem. Aí, ó, só caminhonete. Caminhonete, ó. Tem Kia aqui, ó. Aqui tem um, aquele Toyota novo, esse carro. Isso não é na 2021, esse carro aí, ó. Então você vê que é um local de pessoas pobres, porque, obviamente, são trailers, são mais baratos, né? Olha essa aqui, de esquina. Ó, vou filmar pra você. Essa aqui, automaticamente, né? Olha isso. Essa aqui, ó, já tem um pouquinho mais, ó. Que massa. Ó atrás, a floresta. Que massa, velho. Que doideira. Que doideira. Aquele ali já tem um Mustang na garagem, ou é um Dodge? É um Charge, não é? É um Charge. Dodge Charger. É um Charge, ó aqui, ó, esse aqui tem um Charger. Aquele chocolate? É. Cara, esse aí já tiraram. Olha, triciclo. Aquilo ali tem barato. Muito legal, velho. Muito legal. Cadê a roda? Lugar legal, velho. Olha a estrela, que gigante. Aquilo ali é de madeira, velho. Ah não, isso é um comércio. Não é não, pô. Não é? É um comércio, sim. Tá cheio de leisinha. É. Não é não? Ah, sei lá, gente. Tão diferente que a gente... Todos esses trailers moram a gente, tá, rapaziada? E eles têm, sabe qual internet que eles têm aqui? Starlink. É. Só bota anteninha ali, ó. Pega... É bom. Melhor que fibra ótica. É boa pra caramba, filha. É boa. É só a melhor internet via satélite do mundo, só. Só isso. E aí, chefe? Aí eu moraria. Olha, esse aqui é um trailerzinho, o Tio Kim. Aí o cara tem o caminhonetezinho dele, a bicicletinha e mora ali dentro. Só ele e a esposa ali e tá tudo certo. Olha, tem negocinho aqui, ó, de jogo. Mini golfinho, né? É, pra eles zoar, brincar. Cada um tem que brincar. Ó, piscina. Aí. Até piscina, fi, área de lazer. Que isso. Olha aquele carrinho ali, pequenininho. Olha o tamanzinho, parece uma baratinha. Parece que é menor que o Smart do Brasil. É menor, velho. Cara, olha o tamanho desse carro, velho. É, chefe, caso o carro acabar a gasolina, você pega ele embaixo do braço e vai. Micro carinha. É, galerinha, voltando pra casa. Mais um dia de descarte chegando ao fim. Hoje teve pouca coisa, né, amor? Quase nada, né, chefe? Mas a gente viu muita coisa, galera. Mas, assim, coisas assim que já tava bem usadinha. É, a gente vê muito lixo, né? Muito lixo, é. A gente passou em vários condomínios, né? Eu acho que o mais importante, acima de tudo, é que a gente tirou a nossa tarde de novo. Poderia estar em outro lugar. Pra vir aqui, fazer pra vocês o vídeo. Que vocês gostam muito desse tipo de vídeo. A chefa se esforça muito pra fazer isso pra vocês. Então, apoia essa mamãe guerreira, apoia esse papai guerreiro, entendeu? Sim. Então, dá um likezinho no vídeo, compartilha. É. Vamos, né, fazer a parte de vocês. Já que a gente gastou, a gente saiu era cinco e meia. Agora são nove da noite. Aqui escurece bem tarde. Então, estamos até agora rodando, andando, andando sem parar, entendeu? E vocês pegam tudo resumidinho, tudo bonitinho. Mas não é tão fácil. Então, é isso, tá, galerinha? Obrigadão pra quem curtiu o vídeo até agora, viu? Tá meio rosa o tempo, né, velho? Olha que tempo. Tá exatamente igual tá no celular, rapaziada. Aqui tá meio rosa, ali tá amarelo. Olha o céu, velho. Que coisa mais linda. Isso que choveu, trovão e, né? E exatamente. E já parou e olha o céu como tá lindo. Só existe algo mais lindo que o céu, que é você, chefão. Esse chefão, né, gente? Sem comentários, né? Aplausos pra esse maridinho lindo, né? Então, é isso, galerinha. Finalizando mais um vídeo por aqui. Muito obrigado pra todos vocês que estão presentes aqui. Os novos seguidores, os antigos. Obrigado. Então, se inscreva no canal. É muito importante vocês clicar nesse sininho aí. Pra todas as vezes que eu publicar um vídeo, aparecer pra vocês automaticamente. E é isso, galerinha. Deixa o seu like, comenta bastante. Eu adoro ver o comentário de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho